x² menos x menos 6 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução para esta equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, vou utilizar a estratégia tradicional que consiste na aplicação da famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente a gente indica pelas letras A, B e C, sendo A o coeficiente do termo em x². Quando x² aparece assim sozinho, é porque nós temos 1x². Sendo assim, o coeficiente de x², neste caso, vale 1. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Aqui você observa apenas menos x. Nós podemos entender que temos aqui menos 1x, tá? Sendo assim, B, o coeficiente de x, neste caso, vale menos 1. E C é o coeficiente independente de x. E neste caso, ele vale menos 6. É isso que eu vou anotar agora. Muito bem! Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do discriminante, o famoso delta. A sua fórmula é assim, B² menos 4 vezes A vezes C. Os professores costumam falar assim, Δ é igual a B² menos 4AC. Professor, de onde vem essa fórmula? Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo aqui para um vídeo no qual eu explico passo a passo como obter as fórmulas que a gente vai utilizar neste vídeo. Hoje eu vou me concentrar apenas na aplicação, ok? Então, vamos em frente, vamos ver qual que será o valor do delta neste caso. Começamos escrevendo aqui B². Como o B é negativo, ele é menos 1, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Eu vou escrever aqui menos 1². Em seguida, eu tenho esse menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do A, que neste caso é 1, e eu vou multiplicar também pelo valor do C, que neste caso é menos 6. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. E vamos em frente. Aqui nós temos menos 1 entre parênteses ao quadrado. Cara, eu vou te dizer, é muito fácil. Uma potência como esta aqui, com o expoente 2, consiste em uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que menos 1 vezes menos 1. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo e 1 vezes 1 é 1. Só que quando o resultado é positivo assim, a gente nem precisa colocar o sinal de mais. Ele fica subentendido. Então, menos 1 assim entre parênteses ao quadrado é igual a 1. É isso que eu vou anotar bem aqui. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o resultado desta parte aqui ainda é menos 4. E a gente vai multiplicar muito em breve por menos 6. Acompanhe. Agora, você pode até ter vontade de fazer 1 menos 4. Porém, resista. A prioridade é da multiplicação. Então, este 1 eu vou apenas repetir. Agora, acompanhe comigo. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Desta vez, eu vou colocar o sinal de mais aqui. E 4 vezes 6 é 24. 1 mais 24 é igual a 25. E a gente já calculou o valor do delta. A gente pode dizer que o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau vale 25. Vamos agora trabalhar para determinar os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira aplicando a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Veja! Essa fórmula vai nos permitir determinar os possíveis valores para x. E como é que ela funciona, professor? Você vai ver. Aqui nós temos um traço grande de fração. Em cima dele, aqui eu vou começar escrevendo o oposto do valor do B. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. E tudo isso é dividido pelo dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. Vamos começar escrevendo o oposto do valor do B. O B aqui vale menos 1. O oposto de menos 1 é mais 1, que eu posso escrever simplesmente 1 mesmo. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. Neste caso, o delta vale 25. A raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 25. No denominador, vou escrever o dobro do valor do A. Como o A vale 1, bom, o dobro de 1 é 2. Aqui está. Como neste caso o valor do delta foi positivo, a gente vai ter duas soluções diferentes. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. 1 mais 5 é 6, e 6 dividido por 2 é 3. Aqui está. Agora, vamos fazer a continha com menos. 1 menos 5, cuidado. 1 menos 5 é menos 4. E menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Ótimo! Então, as soluções desta equação polinomial do segundo grau são os números 3 e menos 2. E nós já podemos escrever o conjunto solução. Veja, aqui dentro do conjunto solução, vou colocar os valores que a gente encontrou. Um deles foi menos 2 e o outro foi 3. A ordem que a gente coloca esses valores aqui dentro do conjunto solução não importa. O que importa é quais são esses valores. Então, entenda bem. Aqui não é o número menos 2,3, não. Aqui é uma solução menos 2 e a outra 3. Isto é, se você substituir o x aqui e aqui por qualquer um desses números, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Verifique! Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta equação polinomial do segundo grau. Se você conseguir, deixe um comentário com as soluções que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Os membros aqui deste canal terão acesso a um vídeo exclusivo no qual eu resolvo esta equação aqui passo a passo da mesma forma que eu expliquei aqui para você. Torne-se você um membro deste canal e tenha acesso a vídeos exclusivos. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!